Olá, Umbanda! Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, todo mundo bem? Nós esperamos, claro que sim! Eu sou o Renato Tchallian e sejam bem-vindos a mais um Devaneios de Umbanda, onde a gente pega um assunto pertinente à Umbanda ou à espiritualidade e discorre sobre ele. Oi, gente, tudo bom? Ah, ela entendeu a deixa, olha lá. Legal. Gente, hoje a gente vai falar sobre um tema que foi gerado por nós mesmos, tá? Ninguém falou isso, mas é uma coisa recorrente que a gente costuma ver nas sessões, nas consultas, e é uma coisa que me incomoda particularmente um pouquinho, e eu queria multiplicar isso com vocês. Aí na consulta você vai lá, passa com a entidade, com o Caboclo, com o Perto Velho, com o Enxu, o que quer que seja. E aí você fala do teu problema pra ele, sei lá, tô desempregado. Pô, tô desempregado, eu queria ajuda, tal, não sei o que, né? Aí a entidade passa alguma coisa, não sei, um banho, uma prece, uma vela, uma entrega, ou o que quer que seja. Aí você faz, só que você faz achando que isso é uma moeda de troca. Ah, não, o Caboclo mandou acender a vela, eu já acendi. Agora ele tem que se virar, porque o problema agora é dele, ele tem que me dar um emprego. Bizarro, não é? Eu queria destrinchar isso rapidinho por partes com vocês. Primeiro, guia nenhum, a entidade nenhum é obrigado a absolutamente nada. A entidade te ajuda, porque ela quer que você evolua, ela quer que você cresça, que você aprenda e tire as melhores lições desta tua vida terrena. Então ela te ampara. Depende do seu esforço, do seu merecimento, o guia nunca vai chegar e falar, você não merece, meu filho, então eu não vou te ajudar. 100% das vezes, aquilo que a gente quer, não é aquilo que a gente precisa. E as entidades sempre olham para aquilo que a gente precisa, e nunca o que a gente quer. Compreende a diferença? Dá para entender a diferença de um e de outro? Então vamos lá, primeira coisa, falei para o guia um problema, joguei no colo do guia, o problema continua sendo igualmente meu. Tanto o consulente quanto o médio de branco quando vai consultar, ok? Não ponha o teu problema nas costas do guia, deposite sim a sua fé, de que ele vai te amparar e te auxiliar para que dentro do teu esforço você conquiste aquilo que você tem necessidade, não aquilo que você precisa. Cansei de ver situações, que aí a pessoa vai lá meio que cobrando, olha, eu tomei o banho que o senhor falou, tomei a cendia, vai lá que o senhor falou, e não consegui, não veio o meu emprego. Tá, meu filho, você foi procurar, não sei o que, ah não, é, eu não fui porque... E aí como a gente disse aí em outro vídeo também, a gente não veio nessa vida a lazer, então nada cai do céu, nada é fácil, se a gente não for atrás, nada vai acontecer. Cara, é assim, tá na hora da gente parar, já passou da hora na verdade, a gente parar de achar que, sabe, ninguém é milagroso, a Umbanda faz milagre? Faz, mas o milagre da Umbanda tá em fazer você, meu irmão, entender que sem a tua reforma íntima, nada acontece. Se você não se melhorar, se você não buscar, se você não for mais compreensivo e ativo nas tuas ações e não reativo, nada vai mudar. Você quer que tudo seja diferente, mas você não faz nada de diferente pra isso. Não ponham, meus irmãos, a culpa nas costas da entidade. Pior ainda aqueles irmãos que vão lá, o caboclo passa um banho, passa uma vela, passa uma entrega, a pessoa nem faz e vai lá cobrar o guia de novo. Ah, mas você acendeu a vela? Ah, então não acendi porque eu não comprei, porque na loja eu procurei na internet. Gente, é tanta desculpa, ó, ó, se não dá pra fazer, conversa na hora ali com a entidade, fala, meu pai, eu não consigo fazer, por favor, me ajuda de uma outra forma. Ou eu não tenho dinheiro pra comprar. Ou o que quer que seja, fala, a entidade não vai ficar melindrada, a entidade vai buscar sim alternativas pra te ajudar da mesma forma. É muito simples, dá pra entender isso daí? Então, meus irmãos, por favor, não ponham nas costas da entidade os teus problemas, são teus e você deve resolver. A entidade vai te ajudar, vai te amparar, vai te auxiliar, mas quem tem que fazer é você. Ah, meu pai, eu quero mudar, eu quero mudar de casa, que essa casa tá dando muito problema, ou o dono, ou o vizinho, não sei o quê. Ah, então tá aqui, meu filho, ó, vou te ajudar aqui, né, então acende uma vela, pede proteção pra algum abrir teus caminhos, pra você encontrar, tal, não sei o quê. Aí na outra sessão, pá, então, ajuda pra casa. Pô, meu filho, acendeu a vela pra algum? Acendi, meu pai, pedi com muita fé pra ele. Tá, e aí você foi procurar? Não, então, eu não fui, porque... A casa não vai bater na tua porta, meu amigo. Sabe, ó, me deixa um pouco indignado desse tipo de assunto, que é muito fácil as pessoas colocarem, então assim, ó, falei pra entidade, agora ela que se vira, o problema é dela, não quero nem saber. Nada é moeda de troca, você não é obrigado a absolutamente nada dentro da Umbanda. Você faz se você quiser. Então, se o guia te passou um banho, o guia te passou uma vela, o guia te passou uma entrega, e você faz, depositando ali, intencionando ali o teu amor, a tua fé, a tua esperança de que com aquele portal que você tá abrindo, você será auxiliado a chegar naquele objetivo, perfeito. Agora, se for pra você acender a vela, tomar um banho, ou fazer uma entrega, assim, olha, acabou o close, se vira, me ajuda, ó, tô fazendo o que você pediu, não tô? Então você tem que me ajudar. Para tudo, repensa a tua vida, sabe, reflete muito sobre isso, porque você precisa muito entender a real situação. E aquele velho ditado também serve pra essa situação, a entidade nenhuma vai te dar um peixe, ela vai te ensinar a pescar. Nada vai cair de mão beijada, né? Então, isso serve tanto pros consulentes, quanto, consulentes não, fiéis de umbanda. Aliás, se você que tá assistindo, não for médium de branco, se você não veste branco, mas você vai toda semana na assistência, você é umbandista, tá? Você é umbandista, se te perguntarem, tua fé, você é umbandista. Não vem querer me enganar, não. Mas pra você, médium de branco, também repensa isso, porque tem muita gente de branco que pensa dessa forma. E aí acaba, por vezes, perdendo a fé na entidade, perdendo a fé na umbanda, porque não resolveu... Ah, para, né? Por favor, por favor, vamos crescer um pouquinho, tá? Sua, eu tô um pouco nervoso com esse vídeo aqui. Eu tô percebendo, você tá um pouquinho alterado. Quer falar mais alguma coisa? Acho que não. É isso. Gente, um convite pra todos vocês. Se inscrevam no canal, se gostaram do vídeo, deem o like, é muito importante. Curtam, compartilhem, deixem os comentários. Me diga o que você pensa sobre esse assunto, meu irmão, minha irmã. É um assunto polêmico. Também vou te convidar pra conhecer o curso novo que acabou de chegar lá na plataforma, www.psuead.com.br. Um curso de umbanda em casa. O único lugar de fazer umbanda é no terreiro. E se não tiver exceção, eu não posso me conectar com as entidades, com os orixás, sem incorporar. Claro que você pode, curso com o meu irmão Beto, onde ele se permita. O investimento é pequeniníssimo, perto de todo o retorno que aquilo vai te trazer. Vai estar na descrição do vídeo o link pra todo mundo. Link pro curso, vai estar link pra nossa página no Facebook, vai ter nosso e-mail. Vai estar lá o terreiro que nós frequentamos. Então, pula lá, vai conhecer, vai tomar um passo e vai ver como é que é o trabalho na casa que a gente frequenta. Tá ok? Meus irmãos, de tudo isso, meu muito obrigado por absolutamente tudo. Um grande saravá, meu axé. Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Ah, vídeo de geração de valor chegando aí, hein? Logo mais. Um grande abraço. Um abraço, gente. Até a próxima. Dá um tchau assim. Tchau.